Conta pra mim, você tem depressão? Você tá lutando contra a depressão? Você, ou algum amigo teu, ou algum familiar teu, tem depressão? Você quer saber como superar e como vencer, como sair da depressão? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo eu vou explicar pra você algumas atitudes que você pode fazer para superar essa coisa horrível que se chama a depressão. Só quem tem depressão ou quem convive com algum amigo ou familiar que tem depressão sabe como isso é ruim, sabe como isso é horrível, como isso destrói a saúde mental e a qualidade de vida. Muitas vezes destrói a qualidade de vida não só da pessoa, mas também da família. Então se você quiser saber como vencer a depressão, assiste esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu convido você aí que está me assistindo a vir até aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Por quê? Porque toda semana, quatro, cinco vídeos novos aqui no canal, então ativa as notificações e se inscreve. E se você gostar muito do meu conteúdo e se você quiser apoiar o meu canal, que dá um trabalhão pra produzir todo esse conteúdo pra vocês, faz o seguinte, vem ser membro aqui do meu canal ou vem na opção valeu demais, beleza? Mas afinal, o que é a depressão? Hoje milhões de pessoas no Brasil e no mundo sofrem com a depressão ou já passaram por algum episódio depressivo. A depressão destrói a vida da pessoa socialmente, porque a pessoa não tem vontade de sair, de socializar, de fazer amigos. A depressão destrói com a saúde mental da pessoa, obviamente, porque ela fica muito triste, ela fica angustiada, muitas vezes vem pensamentos suicidas. A depressão também destrói com os relacionamentos da pessoa. Às vezes a pessoa tá tão, tão mal que ela para de se dedicar pra um casamento, pro namoro. E ela acaba, muitas vezes, se distanciando da pessoa que ela ama, porque ela não tem força, ela não tem motivação. Então, a depressão vai destruindo em todas as esferas da vida da pessoa. E também, ela vai acabando com a vida profissional da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais se dedicar pro trabalho, ela não consegue manter o foco pro trabalho. Então, a depressão acaba com a pessoa em todas as esferas. As principais características, os principais sinais e sintomas da depressão é a anedonia, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas do dia a dia. Muitas vezes, ela deixa até de fazer atividades simples de higiene pessoal, como escovar os dentes, tomar banho. Isso sim, é um sintoma muito grande da depressão. A pessoa fica com tristeza profunda, ela fica muito triste, ela fica desanimada. Então, na depressão, imagine que a nossa vida é uma vida colorida, onde a gente vê a vida com várias cores. Imagine que cada emoção na nossa vida tem uma cor. Durante o nosso dia, nós temos várias emoções. Temos alegria, frustrações, entre outras emoções. Cada emoção tem uma cor. Na depressão, a cor predominante é a cinza. Por quê? Porque a pessoa só fica triste. A grande parte do dia da pessoa é cinza, ela fica triste. Então, aqui, eu fiz a introdução para explicar um pouquinho para vocês como que é a depressão. A depressão é horrível. Mas, afinal, como sair? Como superar a depressão? É sobre isso que eu quero falar para você. O primeiro passo para você superar a depressão é aceite que você tem depressão. Muitas vezes, a pessoa tem depressão e ela não aceita que tem depressão. Ela fica negando para ela mesma, rejeitando a doença. Então, aceite que você está com depressão. Pense que você não vai ficar com depressão o resto da tua vida. O segundo ponto é lutar. A partir do momento que você fala, não, eu estou depressivo mesmo, eu estou com depressão, eu vou procurar ajuda. Isso é muito importante. A partir da hora que você admitir para você mesmo, não, eu não sou perfeito, eu não sou a melhor pessoa do mundo. E está tudo bem. Depressão é uma doença. Olha a depressão como uma doença física. Assim como você tem dor de cabeça, assim como você pode ter diabetes, você também pode ter doenças na mente, que é a depressão. Então, aceite que você tem depressão e procure ajuda. Esse é o primeiro e o segundo passo. O terceiro passo para você superar, para você vencer a depressão é se cerque de pessoas boas. Eu vou te passar uma tarefa muito interessante. É uma tarefa muito reflexiva que você vai ter que pensar com calma, sem pressa. Então, vamos lá. Pegue um papel e uma caneta, pense com calma. Quais são as piores pessoas ou as pessoas mais tóxicas que tem na tua vida? As pessoas que te levam para baixo, as pessoas que te julgam, as pessoas que até apontam o dedo, as pessoas que não agregam em nada na tua vida. Coloque em uma lista. Do outro lado, coloque as pessoas que mais agregam na tua vida, que te dão uma atenção, que te dão um carinho, que não te julgam, que são companheiras com você. Então, num lado você vai colocar as piores pessoas, escrito, esse papel é para você, ninguém precisa ver. No outro lado, as melhores pessoas. A partir do momento que você fizer isso com calma, é bem importante que você faça sozinho, sem ajuda de ninguém, porque é a tua percepção sobre as pessoas que estão ao teu lado. A partir do momento que você fizer essa lista das piores e das melhores pessoas, o próximo passo é simples e eficiente. Você vai se distanciar, vai tentar ficar longe, pelo menos um pouco, dessas pessoas que te fazem mal e se aproximar das pessoas que te fazem bem. Por quê? Porque se você já está mal, se você já está triste, se você já está angustiado, se você já está depressivo, você ficar no lado de pessoas que te fazem mal, isso vai te castigar muito, isso vai te derrubar. Nesse momento, você tem que se cercar no lado de pessoas que te fazem bem, de pessoas que agregam e te levam para cima. Então, veja quem são as pessoas que estão do teu lado, as negativas e as positivas. Agora é com você, pensa com calma. Esse terceiro passo é muito importante. Coloque em prática, beleza? O quarto passo para você superar a depressão, é um passo também muito interessante que muitas pessoas não prestam atenção, é a vitamina D. Isso mesmo, se você estiver fechado no teu quarto, se você estiver fechado na tua casa e não pegar sol, se você não tiver vitamina D, vai ser muito difícil de você melhorar. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você está com depressão, quando você está passando por uma fase depressiva ou por uma depressão leve, por uma depressão profunda, seja depressão qual for, Se você estiver fechado na tua casa e no teu quarto, eu brinco da seguinte forma. A tua casa é o teu túmulo e o teu quarto é o teu caixão. Por que eu falo isso? Você vai morrendo aos poucos. Se você ficar trancado, sem ver pessoa, trancado, em baixas cobertas, você vai morrendo espiritualmente, você vai morrendo psicologicamente. Então, coloque o rosto para fora, abra a tua casa, deixa entrar um ar limpo, abra a janela da tua casa. Se possível, fique um pouquinho no sol, 20 minutinhos, um pouquinho mais, não precisa tostar, né? Tomar um torrão no sol, mas tome sol na tua pele. Por quê? Porque vitamina D faz muito bem. Então, esse passo é um passo muito importante. Abra a tua casa, saia de casa, tome um ar puro, tome um pouco de sol. E com isso vem mais um passo para você superar a depressão, que é o seguinte. Faça atividade física. A partir do momento que você faz atividade física, você vai estar produzindo neurotransmissores que te trazem alegria, que te trazem prazer. E quando eu falo de atividade física, muitas pessoas falam, porra, vou ter que correr um monte, vou ter que andar um monte, vou ter que ir para a academia um monte. Não é isso. Quando eu falo de atividade física, não é atividade física de alto rendimento. Você não vai ser um atleta da Olimpíada, você não vai ser um medalhista olímpico. Não é isso que eu estou falando para você. É um pouquinho, um pouquinho cada dia. Saia de casa, faz uma caminhadinha na praça, na rua. Coisa simples, não precisa ser um monte. De leve, começa aos poucos. De preferência, uma atividade física aeróbica. O que? Uma caminhadinha, uma corridinha. De leve, só para te trazer bem-estar. O foco aqui é melhorar a tua saúde mental e a tua qualidade de vida. Beleza? E agora que eu já te falei os cinco primeiros passos para você superar a depressão, vamos para o passo seis, que é um passo também muito interessante, que é o apoio familiar. Quando a pessoa tem uma família boa, uma família que pode ajudar, é muito interessante. Se a família não ajudar, o tratamento fica muito mais difícil. É óbvio que na família tem pessoas boas e pessoas ruins, mas a gente já viu isso na tarefa passada. Então, vamos fazer o seguinte, se você tiver pessoas que querem te ajudar na tua casa, na tua família, ou até mesmo amigos que você considera da família, deixe eles te ajudar. Mesmo que eles não se manifestem, se for uma pessoa de confiança, tua irmã, tua mãe, chegue para eles e fale, ó, eu não estou bem. A tarefa é difícil porque você tem que trabalhar o teu orgulho de pedir ajuda. Então, chega para eles e fale, ó, eu não estou bem, me ajuda, converse comigo. Quando eu estiver mal, quando eu estiver com algum pensamento ruim, algum pensamento suicida, algum pensamento negativo, fala comigo, me dá atenção. Se você tiver pessoas boas, uma família estruturada, amigos de verdade no teu lado, o teu tratamento e esse teu processo de você superar a depressão vai ser muito mais fácil. Mas é óbvio que depende muito de você. Não adianta você ouvir por um ouvido o que eu estou falando aqui e soltar pelo outro. Então, não seja orgulhoso, coloque em prática o que eu estou falando para você e peça ajuda para as pessoas certas, beleza? E agora vem o sétimo passo para você vencer a depressão, que é um passo muito importante, que é fazer tratamento. Faça um tratamento multiprofissional, com psiquiatra e psicólogo. O psiquiatra vai te dar uma medicação na dosagem correta, que vai te ajudar a superar a depressão, vai te ajudar a se sentir melhor, você vai se sentir melhor. Então, procura um psiquiatra, psiquiatra bom, que vai te ajudar, que você gosta, vai te dar a medicação correta. Além disso, procure um psicólogo, porque o psicólogo vai te ouvir, vai fazer psicoterapia com você e vai trabalhar as tuas emoções, teus sentimentos, teu comportamento. Então, é muito importante que você não faça só um, faça os dois, psiquiatra e psicólogo, beleza? Através disso, eu tenho uma ótima, eu tenho uma excelente notícia para você aí que está me assistindo. Se você precisar de ajuda, se você quiser tratamento, se você realmente quiser vencer a depressão, eu mesmo posso ser o teu psicólogo, olha só que legal, você pode consultar comigo como que isso acontece. É simples, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me siga lá no Instagram, porque tem bastante conteúdo legal lá de psicologia, e me manda um direct, mas me siga primeiro, porque senão eu nem vou te responder, beleza? Então, me siga no Instagram e me manda um direct, que eu mesmo vou responder você. A gente pode marcar uma consulta online, independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja. Você só precisa de uma internet boa e de um lugar com privacidade para você conversar comigo, beleza? Então, estou te esperando lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Coloque em prática tudo o que eu falei para você e comenta para mim aqui embaixo, você tem depressão? Não tenho? O que você tem feito para superar a depressão? Comenta tudo para mim aqui embaixo, o que você tem feito para melhorar? Você já fez algum tratamento? Sim ou não? Além disso, tem alguma indicação de vídeo que você quer que eu faça? Algum tema? Alguma dúvida? Manda aqui para mim aqui embaixo. Se o tema for bom, eu vou fazer. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de atirar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, vem ser membro do canal ou vem na opção Valeu Demais. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto.